Galera, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. Agora nós temos uma das estrelas do GT Sport, é um Porsche, só que é o Porsche 911 RSR de competição. O motor da traseira foi para o centro, motor central, e os 570 cavalos originais foram 830 cavalos por causa da escuridão diária. Então, lembrando que agora, por não poder ver a interna, vocês vão ver eu pilotando em louco, ou seja, barbeiragem, rodada, rabiada, e tudo quanto é coisa. Lembrando que eu não sou piloto profissional, então vocês não me cobrem de mim, embora a pilotagem, né, muitos elogios, eu te critico, mas é o que? Porque dessa vez, nem é o mesmo elogio, dessa vez, eu vou ajudando pra vocês. Mas, vejam o Porsche. Aqui que vem aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui ó, aqui, ó. Banhei um bocado, galera. Módigo, ó, quinta marcha, ó. Calma que vai ter carro de rua, tá? Eu vou gravar assim. Aí, se ter carro de rua, é pouco que eu escolher, né? Mas, vou gravar assim. Portes 911 Motor 6 cilindros Boxer, né? 24 válvulas Esse aqui é esse que tá mexido, pode ser 6 cilindros da cavalo Bom galera, o que quer? Porque é um respeito Mas agora na visão externa Eu comento mais Bom galera, é isso Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico E até a próxima, tchau